Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? E a sua cabeça só pensa em traição Sai pra lá com esse teu abogado E me trai o coelho e quer trair ele comigo Você não sabe dar valor E agora perdoa meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Não dá certo com ninguém